E aí, nobres espectadores do canal Central HQ, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de uma publicação que chegou de forma despercebida ao Brasil. Uma publicação da editora Devir. Eles nos chamavam de Inimigos. Uma publicação que conta com capa cartonada, orelhinhas aqui. O papel parece ser o Pollen Bold, mas posso estar enganado. São 208 páginas em preto e branco. Preço de R$50,00, mas dá pra você achar com desconto. Eu vou deixar o link na descrição. Essa é uma publicação que conta com os roteiros de Jorge Takei. Ele, o cara que era o timoreiro da Enterprise na série Star Trek. Ele conta aqui com a colaboração de outros dois co-roteiristas, que são o Justin Isinger e Steven Scott. A arte fica por conta de Harmony Becker. Essa publicação, surpreendentemente, pelo menos pra mim, estava concorrendo ao Prêmio Weisner, na mesma categoria da publicação grama da editora Pipoca e Nankin. Um material que estava ali como um dos favoritos. E quem venceu o Prêmio Weisner de 2020 de melhor álbum? Foi exatamente eles nos chamavam de Inimigos. E eu lembrei que eu tinha comprado essa publicação no início do ano e falei, vou fazer uma resenha pro pessoal. Eu ainda não recebi a publicação grama aqui no canal pra poder fazer uma comparação de qual das duas é melhor. De qualquer forma, eu realmente fui surpreendido por essa publicação porque eu não conhecia a história que é retratada aqui. Inclusive, o Jorge Takai, ele dá a entender que não existe uma farta publicação histórica relacionada aos acontecimentos que dizem respeito aos nipo-americanos lá nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é algo colocado ali meio como algo à parte, que não se fala muito lá nos Estados Unidos. Tanto que as diversas mudanças de entendimento, inclusive da Suprema Corte dos Estados Unidos, e várias homenagens e pedidos de desculpas foram acontecer somente de forma recente lá nos Estados Unidos. O Jorge Takai, que é ativista, militante, ator e agora quadrimista, ele vai contar um pouquinho da sua história que está atrelada à Segunda Guerra Mundial. Na década de 40, quando ele tinha 4 anos de idade, os Estados Unidos acabou sendo atacado pelo Japão, naquele famoso episódio de Pearl Harbor. E aí, meus amigos, o governo dos Estados Unidos, com uma grande desconfiança e, obviamente, muito preconceito, resolveu que cerca de 120 mil nipo-americanos fossem retirados de suas casas e colocados em campos de concentração. Aí, entre aspas. Porque também não é justo fazer a comparação com os campos de concentração nazistas, né? Onde os judeus foram massacrados, exterminados, câmeras de gás, trabalhos forçados. Por isso que eu falo entre aspas. Porque, ainda que, obviamente, os japoneses aqui, eles tenham sofrido de forma até degradante e humilhante, não dá pra comparar com o que rolou com os judeus lá na Alemanha nazista. Mas, de qualquer forma, isso não tira a responsabilidade do governo dos Estados Unidos e, principalmente, do procurador-geral da época, que visava o cargo de governador da Califórnia, em mirar num inimigo, no caso, os nipo-americanos, pessoas nascidas nos Estados Unidos. O Jorge Takai, ele era nascido nos Estados Unidos, filho de pai japonês, mas que estava há 25 anos lá nos Estados Unidos. A mãe dele era americana. Então, não foi somente quem era japonês. Toda a galera, a leva ali de e sei, e não sei, e qualquer coisa desse tipo, todo mundo, meus amigos, foram retirados de casa, tiveram os seus bens praticamente confiscados, eles vendiam a preço de banana, porque só podiam sair ali com a roupa do corpo, com uma malinha. E o Jorge Takai, ele tinha mais dois irmãos, um irmão e uma irmã mais nova. Aquilo foi desestruturante pra toda a família. O pai, que sempre foi honesto, trabalhador, tinha uma lavanderia, acabou sem posse nenhuma, colocado num trem e indo pra essas prisões, porque eles não poderiam sair de lá conforme eles quisessem. Eram colocados, inclusive, em estábulos de cavalo. Então, realmente, era uma situação muito humilhante, degradante, pra população nipo-americana, que por questões de ascensão política de algumas pessoas, foram taxados de inimigos dos Estados Unidos. Mas as coisas, elas são tão interessantes, que conforme a conveniência, isso acaba mudando, se relativizando. Afinal, durante uma guerra, ainda mais de proporções mundiais, você precisa de soldados. Quem sabe esses mesmos nipo-americanos, que agora foram separados da sociedade americana, como um todo, não sirvam pra ser soldados durante a guerra. Você vê como a hipocrisia rola à sota. Por isso que eu costumo dizer, não defenda político, não levante bandeira, sabe? Não fique fazendo propaganda, porque a coisa mais fácil é você escorregar na casca de banana que você acabou de comer. Você come, joga na frente e dá aquele escorregão. E é interessante notar que nesses momentos de maior aflição, de tensão, sempre surgem aqueles oportunistas, né? Que colocam, eventualmente, uma determinada classe de pessoas, ou raça, ou qualquer coisa nesse sentido, como um inimigo a ser combatido, pra que as pessoas olhem aquilo e se unam, né? Olha, nós temos agora uma causa para a qual lutar. Então, é uma publicação que demonstra claramente a inconstitucionalidade de diversas medidas que foram tomadas lá nos Estados Unidos. Ainda que, mais recentemente, o próprio governo dos Estados Unidos admitiu que agiu de forma errônea com relação aos nipo-americanos, isso não vai ser apagado. O Jorge Takei realmente consegue retratar de uma forma muito interessante esse passado dele, mostrando a infância mais inocente, achando aquilo como fossem umas férias, né? Algo normal. Enquanto, ao mesmo tempo, ele repara na aflição do pai e da mãe, que tentam proteger os filhos e agir da forma mais correta possível. Ele tem uma admiração muito grande pelo pai dele. E eu achei muito interessante a forma que ele aborda isso, chegando na adolescência e querendo contestar o pai sobre o que ele fez naquela época de admitir algumas posições dos Estados Unidos frente ao povo nipo-americano. O pai dele foi influente ali no local onde eles ficaram e tal. Realmente, eles nos chamavam de inimigo. Traz uma reflexão para o leitor, né? A questão da guerra vale a pena. Porque as consequências, elas não ficam somente para quem está no front. As coisas, elas tomam uma proporção muito maior. E, né? Você realmente fica, de certa forma, envergonhado e ressentido pelas coisas que acontecem nessa publicação. A arte do material tem um traço mais leve que combina com o roteiro da obra. Não é carregada de preto, trazendo algo mais subrio e nem nada do tipo. Tecnicamente falando, tanto o roteiro como a arte da publicação não tem nada de mais. Porém, ela traz algo redondinho, bem feito, uma narrativa coesa. Talvez falte um pouquinho de melhor qualidade, expressividade dos personagens, alguns detalhes de cenários. Mas, de forma geral, a arte acaba funcionando dentro dessa publicação. De toda sorte, que nota eu dou para esse quadrinho? Eu dou a nota 9. Ou seja, um quadrinho que é muito bom, que vale a pena você ter na sua coleção, mas que eu, particularmente, não achei espetacular, genial e nem nada do tipo. Eu não sei, na verdade, eu não li os concorrentes, eles nos chamavam de inimigo nesse Prêmio Wiser, mas lendo a publicação grama da editora Pipoca e Nanquim, eu vou ter ali uma boa base. De qualquer forma, galera, eu indico sim para vocês essa publicação da editora Devir. Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para receber as notificações de vídeos novos, também deixar o seu comentário. Um abraço para vocês e fui! Tchau, 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 tchau.